Olá, boa noite. Corte Interamericana de Direitos Humanos abre mais um período de sessões no Supremo Tribunal Federal e presidentes do STF e da Corte IDH defendem maior proteção do meio ambiente e da democracia para a preservação dos direitos dos cidadãos. STF mantém prisão de delegado acusado do homicídio de Marielle Franco. Ministério Público Federal pede apuração de denúncias de maus-tratos em curso da Academia da Polícia Militar de Minas Gerais. O Supremo mantém afastamento de dois desembargadores do Tribunal Regional Federal da Quarta Região. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul integra conselho que define ações de suporte à reconstrução do Estado após as enchentes. E ainda, linguagem simples. Tribunais que simplificarem a linguagem e decisões e documentos enviados ao público vão receber selo do Conselho Nacional de Justiça. O Jornal da Justiça desta segunda-feira, 20 de maio, começa agora. O ministro do Supremo, Flávio Dino, manteve uma decisão do Conselho Nacional de Justiça que afastou dois desembargadores do Tribunal Regional Federal da Quarta Região por irregularidades na operação Lava Jato. As informações com o repórter Pablo Lemos. O ministro Flávio Dino rejeitou um pedido de eliminar dos desembargadores federais da Quarta Região Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz e Loraci Flores de Lima, contra a decisão do CNJ. Flávio Dino disse que o devido direito de defesa e contraditório foram respeitados e que o afastamento dos desembargadores está ligado a fatos recentes e relacionados diretamente com a conduta deles. Os magistrados foram afastados pelo Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, em 15 de abril. Eles teriam cometido irregularidades na condução de processos na Lava Jato e violado deveres funcionais. Na decisão de hoje, o ministro Flávio Dino destacou que é fato notório que os processos judiciais vinculados à operação Lava Jato seguem em tramitação em um cenário em que este Supremo Tribunal Federal tem reconhecido diversas nulidades processuais, o que recomenda especial atenção por parte do CNJ, órgão de controle do Poder Judiciário, para evitar novas nulidades processuais por eventuais más condutas. O ministro acrescentou que estas citadas nulidades, quando confirmadas, representam um grave problema administrativo, pois significam que, em tais casos, a máquina judiciária funcionou de modo inútil, consumindo quantias vultosas do erário, sem consecução do interesse público e sem resultado prático em favor da sociedade. Flávio Dino entendeu que os afastamentos devem ser mantidos, pelo menos até o CNJ decidir sobre a abertura ou não de um processo administrativo disciplinar contra os desembargadores. Somente depois disso é que ele pode reavaliar o pedido de liminar, se for o caso, para revogar o afastamento e submeter o assunto ao colegiado do STF. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, manteve a prisão preventiva do delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Revaldo Barbosa, um dos acusados pelo homicídio da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O ministro negou o pedido de liberdade feito pela defesa de Revaldo. Rocine Gomes traz mais detalhes dessa decisão. O ministro Alexandre de Moraes justificou que manteve a prisão por causa da periculosidade social e da gravidade das condutas atribuídas ao delegado Rivaldo Barbosa, além da necessidade de resguardar a aplicação da lei penal e a ordem pública. Moraes lembrou que, de acordo com as provas que embasaram o pedido de prisão, Rivaldo teria sido cooptado pelo deputado federal Chiquinho Brazão e pelo irmão dele e conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, também denunciados, para que garantisse a impunidade da organização criminosa. O delegado, então supervisor de todas as investigações de homicídios da região metropolitana do Rio, também teria exigido dos executores do homicídio, os ex-PMs Rony Lessa e Edmilson Oliveira, conhecido como Macalé, que a execução não fosse feita na Câmara de Vereadores, para evitar que a investigação fosse conduzida por órgãos federais e não por ele. Moraes observou ainda que o elo entre Rivaldo e a milícia do Rio de Janeiro, de acordo com os fatos narrados pela polícia e pela Procuradoria-Geral da República, revelam a elevada periculosidade do delegado. Em outra decisão, o ministro Alexandre de Moraes suspendeu a resolução do Conselho Federal de Medicina que proíbe a sistolia fetal, técnica usada para interromper gestações acima de 22 semanas decorrente de estupro. Na avaliação do ministro, o Conselho excedeu o poder regulamentar ao limitar a realização de procedimento médico reconhecido e recomendado pela Organização Mundial de Saúde e previsto em lei. Ele explicou que, nesses casos, além do consentimento da vítima e da realização do procedimento por médico, a legislação brasileira não estabelece limitações para o chamado aborto legal. Em plenário virtual, o STF vai decidir se manter em suspensa a lei de Ribeirão Preto, que autoriza clube de tiro a definir local e horário de funcionamento. Repórter Marta Ferreira. A lei é de novembro de 2023 e é de autoria de um vereador da Câmara Legislativa de Ribeirão Preto, em São Paulo. A norma estabelece que as entidades e empresas destinadas à prática e treinamento de tiro desportivo no município poderão funcionar sem restrição de horário e local. O PT, Partido dos Trabalhadores, entrou com ação no Supremo Tribunal Federal pedindo que a lei seja considerada inválida. Alega que houve usurpação da competência exclusiva da União para autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico. O PT explica que esse dispositivo da Constituição também alcança a circulação e a utilização das armas de fogo sob qualquer forma, incluindo o funcionamento dos clubes de tiro, já que a sua única atividade fim é promover o uso recreativo. O Partido também argumenta que o Decreto Presidencial de 2023 estabelece que na concessão de certificado de registro às entidades de tiro desportivo, o Exército observará os seguintes requisitos de segurança pública. Distância do local superior a um quilômetro em relação a estabelecimentos de ensino e funcionamento entre seis da manhã e dez da noite. O objetivo? Evitar que os alunos tenham contato com armas de fogo e preservar a segurança da população. No fim de abril, o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, atendeu ao pedido feito pelo partido e suspendeu provisoriamente a lei em questão, por entender que a norma invade competência da União. Agora, o Plenário do Supremo analisa se mantém a decisão. O julgamento ocorre em sessão virtual. Moraes foi o primeiro a votar e manteve o mesmo entendimento. Lembrou que a jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que compete à União o controle da circulação de armas de fogo, implementando as necessárias políticas públicas para tanto. O relator também destacou que a disciplina do horário de funcionamento e do distanciamento desse tipo de atividade foram reguladas pelo Estatuto do Desarmamento de 2003 e não cabe ao município criar novas regras. O prazo para os demais ministros apresentarem o voto termina no dia 24 de maio. O STF suspendeu os efeitos de uma lei do município de Birité, em Minas Gerais, que proíbe o ensino de linguagem neutra ou dialeto não binário em escolas públicas e privadas. A norma também prevê sanções a agentes públicos que utilizarem a linguagem. Segundo a decisão do ministro Alexandre de Moraes, os municípios não têm competência para legislar sobre diretrizes e bases da educação. Esses temas são de competência privativa da União, porque devem ter tratamento uniforme em todo o país. E o Conselho Nacional de Justiça vai distribuir um selo para reconhecer os tribunais que simplificarem a linguagem utilizada em decisões e documentos enviados ao público. As inscrições para o selo Linguagem Simples vão de 20 de junho a 31 de julho no site do CNJ. Repórter Evne Araújo. O selo Linguagem Simples faz parte das ações do Pacto Nacional firmado pelo CNJ. Para obter o selo, os órgãos que se candidatarem precisam, entre outras medidas, eliminar a excessiva formalidade em todas as comunicações do Poder Judiciário, incluindo despachos, decisões e sentenças. A medida pretende simplificar os serviços judiciais prestados aos cidadãos e torná-los mais eficientes. Para se habilitar ao selo Linguagem Simples, tribunais, conselhos e escolas de magistratura de todo o país devem ter ações implementadas em pelo menos três dos cinco eixos do Pacto. Simplificação da linguagem nos documentos, brevidade nas comunicações, educação, conscientização e capacitação, tecnologia da informação e articulação interinstitucional e social. A seguir, homem que ficou preso injustamente por 12 anos pelo crime de estupro é absolvido pela 5ª turma do STJ. E ainda nesta edição, a audiência pública debateu no STF o papel do Judiciário no enfrentamento às mudanças climáticas. Voltamos já. Dois servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região vão ter que indenizar uma servidora que exerce uma função subordinada a eles. Repórter William Nascimento. Ao todo, os réus terão de pagar R$ 15 mil por danos morais. A servidora que conseguiu provar que, em razão de uma cobrança rígida e desleal, acabou desenvolvendo problemas de saúde, como depressão e síndrome do pânico. Ao analisar o caso, o relator juiz federal convocado, João Paulo Piropo de Abreu, explicou que o crime de assédio se configura nas condutas abusivas por meio de palavras, comportamentos, atos, gestos e escritos, que podem trazer danos à personalidade, à dignidade ou à integridade física ou psíquica de uma pessoa, por em perigo seu emprego ou degradar o ambiente de trabalho. Para o magistrado, ficou demonstrado que as agressões verbais e as pressões, aliadas à omissão do servidor e hierarquicamente superior, causaram um efeito bastante negativo na esfera emocional da colega subordinada. Um homem que ficou preso injustamente por 12 anos, condenado por estupros, foi absolvido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. Repórter Jéssica Castro. O homem foi condenado a mais de 170 anos de prisão, por ser apontado como autor de uma série de estupros cometidos em situações parecidas no estado de São Paulo. Ao STJ, a defesa alegou que as condenações se basearam somente nas palavras das vítimas e em reconhecimentos induzidos. A 5ª Turma observou que as condenações foram, de fato, baseadas unicamente na palavra das vítimas, que reconheceram o acusado por foto e pessoalmente, mas sem observar as regras legais do reconhecimento e em declarações de policiais sobre o envolvimento do acusado em outros crimes semelhantes. Considerando essas circunstâncias, os ministros anularam os reconhecimentos realizados em 4 dos 12 processos em que o homem foi condenado. Nos outros 8 casos, as condenações já haviam sido revertidas após exames de DNA comprovarem que ele não era o autor dos crimes. O relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, apontou que em um dos processos houve falha no procedimento de reconhecimento criminal e que nas outras 3 condenações houve principalmente falha da própria investigação, com verdadeira perda de uma chance probatória devido à não produção de provas essenciais para a elucidação dos fatos. Assim, para o relator e para os demais ministros do colegiado, apesar da relevância da palavra da vítima em crimes sexuais, não é possível manter a condenação com fundamento em reconhecimentos viciados e desconstituídos por meio de prova pericial que não identificou o perfil genético do condenado nos materiais coletados das vítimas. E a sexta turma do STJ reafirmou que em caso de estupro de vulnerável, o consentimento da vítima é irrelevante e manteve a condenação de um homem. A reportagem é de Marina Campos. Os ministros do colegiado negaram por unanimidade um pedido de habeas corpus para anular a condenação de um homem pelo crime de estupro de vulnerável. Assim, foi reafirmado o entendimento, já pacificado em súmula do próprio STJ, sobre o tema que visa a proteção de crianças e adolescentes, como explica esta advogada. A súmula 593 do STJ, que estabelece justamente a presunção absoluta de vulnerabilidade da pessoa menor de 14 anos com atos sexuais. Isso significa que essa pessoa, então, na prática de ato sexual, não se avalia de forma subjetiva o seu consentimento ou não, porque se parte justamente da vulnerabilidade. O entendimento é que com 14 anos existe uma imaturidade psíquica e emocional que traz essa ideia de vulnerabilidade absoluta. E que, portanto, não caberia qualquer avaliação que seria subjetiva sobre essa capacidade de escolha ou o seu consentimento. No caso julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, um homem foi processado por ter submetido uma menina de 13 anos a relações sexuais, inclusive resultando em uma gravidez. Embora o réu, que na época dos fatos tinha 20 anos de idade, alegasse estar em um relacionamento amoroso com a vítima, ele foi alertado pelos familiares da menina a se afastar, o que não ocorreu. E eles acionaram, então, o Conselho Tutelar do Estado. O Tribunal de Segunda Instância aplicou o entendimento sumulado pelo STJ, observando que, ciente da conduta criminosa, o homem seguiu praticando as ações de forma deliberada ignorando as advertências para se afastar da vítima. No habeas corpus impetrado no STJ, a defesa sustentou que a idade não poderia ser o único critério para caracterizar a violência sexual, além de alegar que houve consentimento da vítima e que a constituição de família seria elemento fundamental para análise do caso. Mas o relator do habeas corpus, ministro Rogério Schietti Cruz, destacou que o entendimento expresso na súmula 593 é incontroverso, não cabendo ao magistrado a avaliação subjetiva sobre a vulnerabilidade da vítima. O ministro, que teve o voto seguido por todos os demais do colegiado, disse ainda que o nascimento de uma filha tornou a conduta do réu mais grave, porque impôs a maternidade à vítima, conferindo a ela responsabilidades de uma pessoa adulta para as quais não está preparada. Agora o assunto é campanha nacional do registro civil. Em Mato Grosso, a ação contemplou terras indígenas e a penitenciária central do Estado. Uma equipe da Corregedoria Geral de Justiça acompanhou os atendimentos às pessoas que precisavam regularizar a situação documental. A reportagem é de Fernando Fernandes. A penitenciária central do Estado, em Cuiabá, também integrou a Semana Nacional de Registro Civil Registre-se, movimento organizado pelo Conselho Nacional de Justiça que visa a erradicação do subregistro no país. No local, cerca de 400 recuperandos foram atendidos pela equipe da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso e entidades parceiras com a regularização da documentação civil. E tudo feito de forma bastante segura e tranquila. A primeira coisa levada em consideração foi a segurança de todos os participantes e também manter a integridade física dos próprios privados de liberdade, porque dentro da unidade prisional, eles não vão ser transportados em ônibus, não vão ser agemados, aqui eles vão ter a alimentação regular, café da manhã e almoço. Então nós primamos pela segurança e dignidade dessas pessoas. Além das emissões às certidões de nascimento ou casamento, o programa oferece a regularização de documentos como carteira de identidade, CPF, título de eleitor ou assistência jurídica para benefícios sociais. Enfim, são serviços básicos que, acima de tudo, buscam combater a invisibilidade. Ter assegurado a sua dignidade e integrar à sociedade que esse é o objetivo daqueles que cometeram alguma ação ou conduta delituosa, ele possa ser reintegrado à sociedade. Em 2024, as prioridades do programa Registre-se são, além da população privada de liberdade, os povos originários. Uma comitiva aportou na terra indígena Bacairi, localizada na região de Paranatinga, no interior do estado, onde dezenas de pessoas também foram beneficiadas. A seguir, o Plenário do Supremo vai retomar julgamento de ações sobre assédio judicial contra jornalistas e órgãos de imprensa. E também, o Judiciário do Rio Grande do Sul participa de trabalho conjunto com demais poderes para ajudar na reconstrução do estado. Voltamos nos férios. No Rio Grande do Sul, o Judiciário e os demais poderes estão se organizando para ajudar na reconstrução do estado. O Tribunal de Justiça integra o conselho que define as ações de enfrentamento à tragédia provocada pelas chuvas, como mostra o repórter Matheus Beck. A concordância de que o estado vive em um momento de emergência e que isso exige medidas excepcionais de todos é unânime. Quase 80% dos municípios gaúchos foram atingidos pelos efeitos das cheias, três vezes mais do que em setembro do ano passado, no Vale do Taquari. Milhares de pessoas foram desalojadas e mais de um milhão e meio de moradores ficaram sem água ou luz. Como a previsão é que isso ainda demora a mudar, justiça, executivo, legislativo e demais instituições autônomas buscam compor uma unidade para que as amarras burocráticas sejam destravadas. Isso é que está sendo conversado institucionalmente, evidentemente, num caráter muito cordial e de respeito às independências institucionais, mas o estado vive hoje um estado de guerra. Nós estamos hoje na fase 1 de salvamento de vida. Nós estamos na fase 1 de tirar as pessoas onde será bombardeado ou onde está sendo bombardeado. Vem a fase 2, vem a fase 2 de atendimento médico de todo esse pessoal psicológico e psiquiátrico. Vem a fase 3 de reconstrução. Tudo isso precisa de uma conjugação de esforços e produção de sinergia, porque senão o estado não consegue fazer isso. O estado já tem os seus déficits naturais. Desde o começo do desastre, o presidente Alberto Delgado Neto participa do alinhamento de atuação do poder público no atendimento às vítimas e sobreviventes. No início da semana, ele esteve no Palácio Piratini para ouvir as demandas do governador Eduardo Leite e dos demais chefes de poder. Já combinamos ali da criação de um grupo diário de alinhamento, onde todas as forças dos poderes de estado e suas agências autônomas se concentrem num único sentido e produzem uma sinergia de atuação e atendimento. Um dos temas é a recuperação e desbloqueio de estradas. O item é prioritário tanto para o salvamento e atendimento às vítimas, como ao restabelecimento da normalidade nas cidades atingidas pela falta de recursos essenciais. Prioridades para os ramais, os eixos mais importantes na recuperação de rodovias. 386, 290, 216, 287, que são os principais ramais que transportam a economia e tudo aquilo que o estado produz e levam para o interior também. Outra questão é acelerar a chegada de recursos aos municípios que já iniciaram a recuperação. A Assembleia espera que possa ser analisado separadamente esse orçamento de guerra que está sendo feito para que, momentaneamente, possa se enfrentar essa situação. Para o desembargador Alberto Delgado Neto, a saída passa por um alinhamento entre as esferas federal, estadual e municipais. E é evidente que temos que construir junto ao governo federal suspensões de pagamento de dívida, de prestações de dívida, de reajuste de dívida, vinda de recursos extraordinários. É para isso que o estado existe, para atender as pessoas. E é por isso que nós estamos aqui. E a justiça determinou a liberação do saque do FGTS em municípios em situação de calamidade, no Rio Grande do Sul. Esse pedido foi feito pelo Ministério Público Federal. O governo federal e a Caixa Econômica tem 48 horas para liberar o saque do FGTS para os moradores de 46 municípios em estado de calamidade pública, no Rio Grande do Sul. A Ordem da Justiça partiu de uma ação conjunta entre o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União, com o objetivo de criar meios para que as vítimas dos alagamentos no estado tenham a chance de reconstruir a vida. Chamado de saque calamidade, essa modalidade de pagamento do FGTS já é prevista na Caixa. E no podcast Supremo na Semana, um dos destaques é justamente a visita do presidente do STF, ministro Luiz Alberto Barroso, ao Rio Grande do Sul, para avaliar a tragédia que atingiu o estado. Repórter Carolina Chávez. O ministro Luiz Roberto Barroso participou da comitiva convocada pelo presidente da República para visitar o estado e avaliar as condições e necessidades do povo gaúcho. Desde a catástrofe, o ministro determinou que todas as penas pecuniárias, ou seja, pagas por penalidades aplicadas pela Justiça, fossem encaminhadas para a Defesa Civil do Rio Grande do Sul. Até a semana passada, já tinham sido transferidos R$ 123 milhões. A consultora jurídica Gisele Reis explica outras medidas determinadas por Barroso. No âmbito do Poder Judiciário, tivemos essa iniciativa por meio do Conselho Nacional de Justiça, que é presidido pelo ministro Luiz Roberto Barroso, também presidente do Supremo Tribunal Federal, em que ele acabou suspendendo, no primeiro momento, até o dia 11 de maio os prazos estavam suspensos. Mas, em razão dessa visita, da calamidade... Tomaram ciência da dimensão da tragédia. A dimensão da tragédia. E aí foi necessário estender esse prazo, que abrange, inclusive, Alessandra, os processos em que o Estado ou municípios do Rio Grande do Sul sejam partes, as ações em que se tem advogados que têm OAB vinculada ao Rio Grande do Sul, eles também ficam aí atendidos por essa suspensão de prazo. A suspensão de prazo significa que aquele prazo, se ele estiver correndo, ele deixa de correr, passa esse período concedido pelo ministro Luiz Roberto Barroso e depois ele volta a correr. Outro destaque do podcast é o início do julgamento sobre as mudanças na lei de improbidade administrativa. O relator, ministro Alexandre de Moraes, considerou as alterações inconstitucionais, entre elas a que determinava a mudança envolvendo a restrição de perda da função pública somente ao cargo ocupado pelo gestor no momento do ato de improbidade. O julgamento foi interrompido pelo pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. No podcast também tem um comentário sobre a retomada do julgamento sobre assédio judicial contra a imprensa e o encontro do J20 com os representantes das supremas cortes dos países do G20. O plenário do Supremo Tribunal Federal deve retomar na quarta-feira o julgamento de processos que discutem o ajuizamento abusivo de ações judiciais por danos morais contra jornalistas e órgãos de imprensa. Quem explica a repórter é Marta Ferreira. A primeira ação foi proposta pela Associação Brasileira de Imprensa e questiona o número abusivo de demandas que buscam reparação de danos contra jornalistas e órgãos de imprensa. Já na segunda, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo pede a definição do foro competente para tais processos. O julgamento começou em setembro do ano passado, mas foi interrompido em outubro por um pedido de vista e retomado agora com o voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Ele começou destacando a posição do Brasil em uma pesquisa sobre liberdade de imprensa. O Brasil ocupa a 92ª posição entre 180 países avaliados no ranking sobre liberdade de imprensa em 2023, publicado pelo repórter Sem Fronteiras. Apesar de o país ter subido 18 posições no ranking em comparação a 2022, ainda está enquadrado como um país em situação problemática, sobretudo em razão de riscos para a segurança de jornalistas que são alvo frequente de assédio e violência. Barroso reconheceu a existência de uma categoria de assédio aos jornalistas, denominada assédio judicial, que se caracteriza pelo ajuizamento de múltiplas ações baseadas nos mesmos fatos por um ou vários autores contra a mesma pessoa em diferentes foros, com o objetivo de causar prejuízos, inclusive ao direito de defesa. Assim, votou para reconhecer os pedidos quanto ao foro competente para o ajuizamento das ações e a reunião de processos, propondo a seguinte tese. Constitui assédio judicial comprometedor da liberdade de expressão o ajuizamento de inúmeras ações a respeito dos mesmos fatos em comarcas diversas com o intuito ou o efeito de constranger jornalista ou órgão de imprensa dificultar sua defesa ou torná-la excessivamente onerosa. Dois, caracterizado o assédio judicial, a parte demandada poderá requerer a reunião de todas as ações no foro de seu domicílio. E três, a responsabilidade civil de jornalistas ou de órgãos de imprensa somente estará configurada em caso inequívoco de dolo ou de culpa grave. Os ministros Cristiano Zanin e André Mendonça acompanharam o voto de Barroso. Zanin acrescentou à tese que o juiz pode extinguir a ação quando identificar que o propósito não é uma efetiva reparação, mas apenas o assédio. A relatora dos dois processos é a ministra Rosa Weber, que votou antes de se aposentar. No primeiro caso, ela julgou parcialmente procedente o pedido, apenas ratificando que o dano moral decorrente de textos jornalísticos exige veiculação de ameaça, intimidação, incitação à discriminação e à violência, apologia ao ódio, ataques à reputação de alguém, risco à segurança nacional, propaganda favorável à guerra ou desinformação. Quanto ao segundo processo, Rosa Weber não conheceu do pedido, por entender que a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo buscava criar uma nova regra de competência. O governador da Paraíba está questionando no Supremo as alterações feitas pela Assembleia Legislativa na lei que institui o Plano Plurianual do Estado. A medida serve como ferramenta de planejamento orçamentário de médio prazo a ser seguido ao longo de quatro anos. Repórter Pablo Lemos tem os detalhes. Na ação direcionada ao Supremo, o governador da Paraíba, João Azevedo, alega que parlamentares criaram novos prazos para pagamentos de emendas individuais, violando a previsão orçamentária e a segurança jurídica. Ele diz que as alterações foram vetadas pelo governo, mas os parlamentares derrubaram os vetos e mantiveram os trechos agora questionados no Plano Plurianual. Azevedo afirma no processo que o Legislativo descaracterizou a essência do projeto e se apropriou de competências da Lei de Diretrizes Orçamentárias ao fixar prazos distintos para a execução do orçamento deste ano. Na ação, o governador pede uma decisão liminar, urgente e provisória para suspender a eficácia dos trechos que criaram os novos prazos. A urgência é justificada pelo risco de desestabilização do planejamento das contas públicas em 2024. No próximo bloco, o Corte Interamericana de Direitos Humanos abre mais um período de sessões no Supremo Tribunal Federal. E ainda hoje, o Ministério Público Federal pede a aprovação de denúncias de maus-tratos em curso da Academia da Polícia Militar de Minas Gerais. Voltamos a estados. O papel do Judiciário no enfrentamento às mudanças climáticas foi tema de uma audiência pública hoje no Supremo Tribunal Federal. O debate faz parte com a abertura de mais um período de sessões da Corte Interamericana de Direitos Humanos aqui no Brasil. Repórter Evan Araújo acompanha a abertura. O embaixador Denis Fontes de Souza Pinto representou, na abertura da audiência, o chanceler do Ministério das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Ele citou a tragédia do Rio Grande do Sul como uma questão ambiental de direitos humanos e destacou a importância da Corte Interamericana na busca de soluções. A mudança do clima é desafio global que não poderá ser enfrentado sem que se tenha em conta seus impactos diretos em matéria de direitos humanos e a contribuição desta Corte Interamericana, neste sentido, será fundamental. O presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti, também destacou a atuação da Corte Interamericana na defesa da advocacia e lembrou que as crises climáticas precisam ser tratadas com a ótica de justiça social. Os efeitos adversos da mudança climática e dessa crise socioambiental são sentidos com mais força nos setores da população que já se encontram em situações de vulnerabilidade, como pessoas que vivem em zonas costeiras ou rurais, a pobreza, o gênero, a idade, a raça e a etnia. Além disso, o racismo ambiental é outra dimensão que surge nesses contextos de desastres ambientais. O advogado-geral da União, Jorge Messias, confirmou a participação brasileira nas audiências públicas que vão ser realizadas pela Corte Interamericana sobre a emergência climática e o alcance das obrigações estatais sobre o tema. Os países mais pobres, que contribuem menos para a criação desses riscos, além de serem mais vulneráveis à ocorrência de desastres naturais exacerbados, sofrem desproporcionalmente com seus impactos negativos. Por terem menos recursos financeiros e tecnológicos, para investir em infraestrutura resiliente e medidas de adaptação, são menos capazes de lidar com os riscos e seus impactos negativos. Isso é o que se chama de injustiça estrutural. Brasileiro, o vice-presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, Rodrigo Mudrovich, reforçou a importância da discussão sobre responsabilidade dos Estados pela situação de emergência ambiental e de mudança climática. A mudança climática não é mais projeção de futuro, tampouco matéria afeta dados estatísticos e especulações de cientistas. É dura a realidade do presente, que envolve nossas reflexões e nos impõe a responsabilidade de, na condição de integrantes do sistema interamericano de justiça, contribuirmos para a construção de uma resposta célere e efetiva a um problema que é urgente. Resposta que impõe a ação conjunta dos organismos nacionais e internacionais, cada qual dentro de suas competências e funções. A presidente da Corte Interamericana, Nancy Hernandes, enumerou diversas decisões judiciais de cortes internacionais para mostrar como o Poder Judiciário tem sido acionado para suprir a omissão do Poder Executivo. Ela citou as enchentes no Rio Grande do Sul como um exemplo da necessidade de buscar proteção aos mais vulneráveis. Os acontecimentos recentes ocorridos no Rio Grande do Sul destacam a urgência de se discutir os prejuízos aos direitos das pessoas, particularmente dos grupos vulneráveis, e nos obrigam a adaptar as leis e as políticas públicas para proteger aqueles em posição de vulnerabilidade e para tornar o nosso mundo um local sustentável para as futuras gerações. O presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso, falou sobre três temas que considera fundamental para a defesa de garantias constitucionais. Os direitos humanos das pessoas presas, a inclusão social e a proteção ambiental. Nós aqui no Supremo Tribunal Federal também temos atuado intensamente em questões ambientais e em questões climáticas, determinamos a liberação do Fundo Clima e do Fundo Amazônia, que haviam sido retidos em administrações passadas e mais recentemente em decisões relatadas pela ministra Carmen Lúcia e pelo ministro André Mendonça, determinamos, num caso típico de litígio estrutural, a apresentação de complementação a planos de enfrentamento do desmatamento e proteção de outros biomas. Sobre a situação do Rio Grande do Sul, ministro Luiz Roberto Barroso anunciou uma força-tarefa entre o CNJ e a Corregidoria Nacional de Justiça para a emissão da segunda via de documentos dos moradores das regiões afetadas pelas enchentes. Na parte da tarde, um seminário internacional debateu a liberdade de expressão, independência dos juízes e democracia. O repórter Viviane Novaes acompanhou. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, falou que a liberdade de expressão vive um momento dramático com a desinformação que se espalha no mundo virtual. Uma coisa é você divergir nas opiniões, outra coisa é não haver mais consenso acerca dos fatos e as pessoas se sentirem livres para criarem narrativas que muitas vezes não correspondem aos fatos. Uma das transformações civilizatórias que nós vamos precisar fazer no mundo em geral e no Brasil em particular é fazer com que mentir volte a ser errado de novo. E do ponto de vista das plataformas digitais, nós temos um modelo de negócio que vive substancialmente do engajamento, vive do número de acessos, vive da quantidade de cliques. E lamentavelmente, para a condição humana, a desinformação, o sensacionalismo, a mentira, a ofensa, a agressividade, produzem mais engajamento do que a fala moderada, do que a fala civilizada, do que a fala respeitosa. O advogado-geral da União, Jorge Messias, acrescentou que hoje vivemos a era da pós-verdade. Essa era da pós-verdade, ela tem sido atualizada com o advento das redes sociais e mais recentemente com aplicativos que desafiam a tecnologia então conhecida com o uso principalmente da inteligência artificial. Nesse contexto, como eu disse, a era da pós-verdade nos impõe um desafio que eu entendo que é um desafio civilizatório. Isso porque ela é caracterizada não só pela influência das redes sociais e sua alta capacidade de disseminação, mas também pela diminuição do impacto dos fatos objetivos na formação da opinião política. Outro debate esta tarde foi sobre a independência dos juízes na democracia. O vice-presidente da Corte Interamericana, Rodrigo Mudorovitch, ressaltou que o magistrado deve ter autonomia para julgar. Persiste ainda hoje o desafio de assegurar que o poder judicial possa desempenhar suas funções constitucionais de forma livre de ingerências ou de pressões indevidas. A garantia da independência judicial ocupa posição singular na sistemática de proteção dos direitos humanos organizada sob a Convenção Americana, uma vez que ela se projeta transversalmente em relação ao catálogo de direitos que integra o referido Tratado Protetivo de Direitos Humanos. As atividades continuam até o próximo dia 29 aqui em Brasília e também em Manaus. Esta é a quarta vez que a Corte Interamericana de Direitos Humanos realiza sessões no Brasil. Nas audiências vão ser recebidas as apresentações de estados, organismos internacionais, representantes da comunidade científica e acadêmica, organizações não governamentais, defensores de direitos humanos, líderes comunitários e povos indígenas. A seguir, o Ministério Público quer a apuração de denúncias de maus-tratos em curso da Academia de Polícia Militar de Minas Gerais. E a gente mostra como funciona o programa da Justiça de Mato Grosso e acelera a tramitação de processos de crimes contra a vida. Voltamos lá. O Ministério Público Federal pediu que o Ministério Público Militar apure denúncias de maus-tratos e discriminação no curso ministrado pela Academia da Polícia Militar de Minas Gerais a jovens cadetes da PM do Acre. Márcio Fontenelle. Pelo menos 27 policiais militares do Acre, que participaram de um curso ministrado pela Polícia Militar de Minas Gerais, reclamaram de maus-tratos e discriminação durante as aulas. Em um dos casos relatados, os cadetes eram obrigados a tirar o uniforme do Acre na hora do almoço, enquanto os alunos mineiros não tinham a mesma exigência. Além disso, eram tratados com violência física e moral. Depois de conhecer as denúncias, o Ministério Público Federal encaminhou ao Ministério Público Militar um documento pedindo que sejam tomadas providências para investigar o caso e, se confirmado, punir os envolvidos. Mais de 300 novas famílias receberam o título de propriedade de imóveis no interior de Anagoas pelo programa Moradia Legal do Tribunal de Justiça do Estado. Lídia Lemos. A costureira Marinilda, de 54 anos, viveu com a família a vida inteira na casa comprada e construída pelo avô, sem nenhum documento. Hoje ela celebra ter em mãos o título de propriedade do imóvel, o que para ela representa um sonho. Hoje eu posso bater no peito com o próprio documento e dizer, hoje eu tenho uma casa, hoje eu tenho uma casa legalizada que é minha. Assim como ela, outras 172 pessoas de São José da Laje receberam o título de propriedade de seus imóveis graças ao programa Moradia Legal da Justiça Alagoana. Representando o presidente do TJ, o juiz Sóstines Andrade, presidente do Funjures, conduziu a entrega dos títulos na cidade. Na gestão do Desmado de Torino, são 86 municípios que aderiram a esse programa. Evidentemente, eu sempre digo que o direito à propriedade é um direito fundamental, assegurado na nossa Constituição Federal, no artigo 5º, no inciso 22 da Constituição Federal. Também o direito à propriedade, ele é assegurado no Código Civil. A questão de que você, quando adquire a propriedade, você tenha o pleno uso e gozo dessa propriedade. De maneira que o tribunal aqui hoje dá mais um exemplo de cidadania, de justiça social. Para a prefeita Ângela Vanessa, o programa de regularização fundiária do Poder Judiciário, em parceria com a Prefeitura e os cartórios, traz segurança para essas famílias. É um momento importante, onde a gente agradece imensamente ao Tribunal de Justiça por essa ação, por esse feito. De 173 famílias já estão tendo o documento da sua casa própria, o termo de posse, a legalidade. Em outra entrega, no mesmo dia, o moradia legal beneficiou 130 famílias no município de Colônia Leopoldina. Os títulos foram distribuídos pelo desembargador Otávio Prachedes. É um projeto de alto alcance social, porque é voltado justamente para beneficiar as pessoas pobres. Um dos beneficiados foi o professor Antônio Teutônio. A gente tem a confiança agora que com essa documentação a gente tem dignidade. Quando a gente manda uma pessoa, diz uma pessoa assim, essa casa é minha, a gente passa a dar dignidade àquela pessoa. E dignidade vale muito mais do que qualquer coisa que a gente pode comprar. O prefeito Mano Wilson Andrade destacou a importância social do projeto do TJ, que já beneficiou mais de 3 mil famílias nessa sexta edição do Moradia Legal. Isso vai significar mais qualidade de vida, com seus documentos aptos para fazer qualquer eventual necessidade perante os órgãos públicos. Então, para a gente, é de grande valor essas 128, 130 famílias serem beneficiadas hoje com a sua documentação. O programa Mais Júri da Justiça de Mato Grosso acelera a tramitação de processos de crimes contra a vida. A repórter Marintesa Fonseca conta que os trabalhos já bateram uma marca histórica. O programa Mais Júri completou mais de 100 julgamentos relativos a crimes contra a vida. A centésima sessão do júri foi presidida pela juíza Edna Coutinho. O processo é decorrente da Operação Mercenários, que investigava uma organização criminosa que agia como grupo de extermínio em Vazia Grande. Dos três réus julgados, um foi absolvido e os outros dois condenados a 80 anos de prisão cada. Eu me sinto muito honrada de fazer parte desse projeto, um projeto Mais Júri, que é oriundo da Corredoria Geral de Justiça, por poder estar colaborando com a efetiva jurisdição de processos que, em razão da pandemia e outros acontecimentos, a complexidade, eles só apenas puderam ser julgados nessa data. A marca é histórica. Para esta fase foram agendadas 163 sessões do Tribunal do Júri. Desse total, 103 já foram realizadas e resultaram em 58 condenações. O programa segue até 21 de junho no Fórum da Capital e, para atender essa demanda, foram convocados 31 juízes e juízas e outros representantes do sistema de justiça. Chegar ao número de 100 plenários, 100 sessões, significa dar uma resposta a 100 crimes de sangue, a 100 violações graves de direitos humanos. É uma iniciativa primorosa, que precisa continuar, porque a duração razoável do processo é direito também dos familiares das vítimas. É uma importante iniciativa que traz respostas, tanto para quem é acusado, quanto para a família de eventual vítima ou para a própria vítima, em caso de homicídio tentado. Então, é uma parceria importante que tem dado certo, contou com uma grande participação da defensoria, defensores do interior, vindo para a capital para fazer tribunais do júri. Para o Corregedor-Geral da Justiça de Mato Grosso, a iniciativa inédita é o compromisso com a justiça e a paz em nossa sociedade. Esse programa tem dado um resultado, assim como foi o do ano passado, e esse mais júri, e eu creio que nós vamos encerrar com aproximadamente 160 júris no decorrer desse ano. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Na sequência, você acompanha o programa Artigo 5º, que vai falar sobre planejamento sucessório. E na Rádio Justiça, fique com a voz do Brasil. Bom início de semana para você. Até amanhã. A Rádio Justiça, fique com a voz do Brasil. E, por favor, a gente vai falar sobre planejamento sucessório. E, por favor, a gente vai falar sobre planejamento sucessório. E, por favor, a gente vai falar sobre planejamento sucessório. Obrigado.